E aí pessoal, como que vocês estão? Aqui com vocês hoje, professor Yuri, professor de física da plataforma e do canal Não Perca a Cabeça. Hoje eu vim aqui, pessoal, trazer uma ideia um pouco diferente, a gente vai ver um vídeo um pouquinho diferente do que a gente tem aí. Dia 10 de abril de 2019 foi um dia muito especial para a ciência mundial, para toda a ciência, para toda a física que a gente tem. Foi o dia que saiu a primeira imagem real de um buraco negro. E isso para a ciência, para toda a comunidade científica, foi um marco muito importante. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre isso e conversar um pouquinho também sobre a física quântica. É muito importante falar que essa relação do buraco negro aí, toda essa imagem, a gente viu uma relação muito interessante, muito importante aí, né? Que foi essa nova, ou antes, que antigamente era chamado apenas de uma relação teórica, que foi trazido por Einstein lá nos anos de 1915, por aí. A gente viu que o que, teoricamente, a gente conseguiu entender que corpos de grande massa, certo? Corpos de volume muito pequeno, de um tamanho muito pequeno, mas muito massivos, com uma densidade muito alta, eles conseguiam ter certas singularidades, certas situações que a física, que as leis newtonianas, que essas leis que regem o nosso universo macroscópico, não conseguiam explicar muito bem. Então, foi muito importante que Einstein trouxe certas deduções, certas situações aí, que ajudaram a gente a entender um pouco mais esse contexto. Alguns princípios da gravitação e tudo mais, que começou lá em Newton, antigamente, Einstein foi e reformulou isso para essa situação. Tendo certos nomes aí, que são muito interessantes, que são muito diferentes da nossa realidade, que é muito importante a gente entender um pouquinho, certo? Como o conceito de singularidade, né? Singularidade, pessoal, é aquele ponto, aquela situação que a gente tem dentro de uma análise, que é um ponto em específico, onde as quatro dimensões que a gente tem no nosso universo quadridimensional aí... Mas, peraí, como assim a gente tem quatro dimensões no nosso universo? Nós temos, pessoal, quatro dimensões em nosso universo, certo? Temos a vertical, a horizontal e a transversal. E a outra... Essas são as três dimensões físicas que nós temos. E a quarta dimensão, a gente fala que é o tempo, certo? E essas dimensões, elas são todas relativas. Principalmente nesses pontos de singularidade, que são pontos de curvatura, onde todas essas dimensões meio que se tornam uma coisa só, que é uma coisa meio infinita, que a curvatura é infinita. Então a gente tem uma relação muito complexa, muito diferente do que a gente entende por realidade. Então a singularidade é um ponto especial que a gente tem nessa situação. E isso, um pouco antes dessa singularidade, que é o que é formado o buraco negro, que é um ponto no buraco negro, a gente tem o horizonte de evento, certo? Onde o horizonte de eventos não é nada mais, pessoal, que uma fronteira teórica ao redor do buraco negro. Que ainda é uma zona que o buraco negro não conseguiu absorver pela sua gravidade massiva, mas está ali por aquela região em torno dele. Então vocês conseguem ver na imagem aqui, que eles estão colocando, que você tem esse centro negro no meio e ao redor você tem essa situação. Essa relaçãozinha aí, você consegue ver essa diferença de cores, essa diferença que uma parte está mais clarinha, a outra está mais escura um pouquinho, o que dá esse vórtice, essa relação. Esse é o horizonte de eventos que a gente tem. E antes um pouco desse horizonte de eventos, a gente vê que o que? Tudo, pelo buraco negro ser um corpo de massa muito grande, de uma massa teórica praticamente infinita, né? E com um volume muito pequeno, ele consegue atrair tudo o que está muito próximo dele. Mas isso segue com qualquer outra relação de atração sobre leis gravitacionais. De mesmo modo, sem segredo, corpos de massa atraem corpos que têm massa. Então o corpo de uma massa muito alta vai atrair com mais intensidade os corpos de massa. Então a gente tem uma zona que se chama zona de acreção, que é uma zona próxima ao buraco negro, onde todos os materiais, toda a relação que a gente tem ali, começa a ser atraído, começa a ser difundida para próximo desse buraco negro. Então essa relaçãozinha é muito importante para a gente entender como que toda aquela dinâmica, como que toda aquela relação foi feita, como que o buraco negro se comporta. Mas observando que aquela imagem, a gente não... não vamos usar o termo foto, ok? Vamos utilizar aquela imagem tirada do buraco negro, ela não é uma imagem comum tirada por uma lente objetiva de uma câmera comum. Sei lá, que a gente respeita aquela ideia da câmera de orifício, certo? Aquela câmera escura de orifício. Então é uma relação um pouco diferente. Aquilo é apenas uma... uma emanação de ondas eletromagnéticas que são traduzidas. Então foi muito importante aquela grande pesquisadora, que foi a Kate, né? Que ela conseguiu pegar um... fez um algoritmo, né? Que conseguiu traduzir aquelas ondas que foram enviadas do buraco negro para uma relação visual que a gente tem. Aquela relação de cores. E isso, se você comparar as duas imagens, a do buraco negro, que foi tirado agora, dia 10 do 4, com a modelação teórica que eles têm, que foi tido pelas equações de Einstein, vocês podem notar que são muito semelhantes. E isso mostrando que realmente Einstein tinha uma certa razão, tinha uma certeza em todas aquelas teorias que, para a época que ele descreveu, era apenas uma teoria muito distante, muito afastada do que a gente tem por realidade. Mas o mais importante, o mais interessante disso tudo, já puxando o foco aí nosso, que é o Enem, que isso tudo é discutido dentro da física quântica. E a física quântica, em minha opinião, é uma das matérias... é uma das partes da física que eu acho mais interessante, que eu gosto muito, devido a todos esses conceitos, muito fora da realidade, muito fora do que a gente tem de senso comum. A física quântica é o quê? Na época de 1900, com toda a evolução científica que teve, com todo o incentivo científico, a gente viu que certas situações, a física newtoniana, a física clássica, não conseguia explicar. Porque a física clássica, ela apenas consegue explicar para a gente o que a gente consegue provar. É uma física empírica, uma física experimental. Que todos esses conceitos, todas essas ideias, a gente consegue ter uma realidade, a gente consegue ter uma ideia. Como eu sempre explico para os meus alunos, se você vai fazer um exercício de movimento uniforme, um exercício de circuito elétrico, exercícios relativos a essas situações, você tem uma relação, você consegue provar aquilo que está acontecendo. Você consegue medir a quantidade de calor que passa de um meio para outro, devido a um calorímetro. E a física quântica, ela veio exatamente para conseguir explicar essas relações teóricas que a física clássica, ela não tem resposta. Então a física quântica é muito importante aí, pessoal. Ela é baseada em dois grandes postulados, certo? Ela é baseada nos postulados em que as leis físicas, elas são as mesmas para todos os observadores. Para todos os pontos que estão analisando, que estão observando aquela situação, as leis da física, que você está aplicando naquele meio, elas têm que funcionar, elas têm que servir. E o segundo postulado diz que o que? A velocidade da luz, ela tem sempre a mesma velocidade no vácuo, independente da situação. Isso é uma outra relação muito importante, porque toda a gente trabalha com essas velocidades relativísticas, como a velocidade da luz. Uma velocidade incrivelmente alta, chega lá a 300 mil quilômetros por segundo, certo? Uma relação muito fora do que a gente tem no nosso cotidiano aí, então uma velocidade relativística. Então ela vai trabalhar exatamente com as quatro dimensões que eu citei agora há pouco, que é o eixo x, y e z, e o tempo passando de fora disso. Então se a gente consegue medir essa relação, a gente consegue ter deduções para isso, a gente conviu que o tempo e o espaço, eles são relativos de acordo com o observador. E principalmente com a velocidade que aquele observador está. Então você, pessoal, vamos lá então ver algumas definições aí que são duas situações que eu acho bem interessantes na física quântica. A primeira a gente tem a dilatação do tempo. A dilatação do tempo que a gente consegue, pessoal, pegar o tempo e esticar ele um pouquinho. Que foi o modelo teórico que Einstein criou, que vocês já devem ter ouvido várias vezes, que é o dos dois irmãos gêmeos. Que um vai para um foguete que viaja na velocidade da luz, enquanto o outro fica na Terra. Depois de passados, sei lá, 30 anos, o que estava na Terra tem 30 anos, e o que estava no foguete, sei lá, ele tem 5 anos. Porque o tempo, para velocidades muito altas, o tempo começa a passar mais devagar. O tempo, ele sofre uma dilatação. Dentro de uma mesma janela, você tem uma dilatação do tempo. E ele é definido por uma definição matemática, uma fórmula que a gente consegue ter uma ideia disso. Essa fórmula, ela é a variação de tempo que você vai ter. O tempo pelo observador na Terra, ele será igual ao tempo medido pelo observador na nave, dividido por uma grande raiz aí. Essa raiz é de 1 menos, abre parêntese, a velocidade da nave dividido pela velocidade da luz, fecha parênteses, ao quadrado. Então, o que a gente consegue observar? Se a gente chegar em velocidades muito próximas à da luz, a gente vai ter um valor muito próximo de zero. E eu dividi um número, esse ΔT0 aí, pelo número muito próximo de zero, eu vou ter um valor muito grande. Então, essa dilatação do tempo vai ser muito maior. Quanto mais perto da velocidade da luz, essa minha velocidade tiver. Mas, observa aí, e se a minha velocidade foi igual à velocidade da luz? Certo? Eu tiver aí a velocidade igual a C, o V igual a C. Eu vou ter que C sobre C é 1, 1 ao quadrado é 1, o menos 1 é 0. Raiz de 0 é 0, mas vocês podem ver que o 0 está embaixo aí dessa divisão. A gente consegue dividir por 0? Não, a gente não consegue dividir por 0. Então, isso é uma definição que prova que a gente, teoricamente, não consegue atingir velocidades maiores que a da luz. Certo? Para essas definições matemáticas, que era a ideia da época. Interessante, né, pessoal, como que uma fórmula consegue explicar para a gente como que o tempo se dilata. Mas, se o tempo consegue se dilatar, com uma velocidade muito alta, e o espaço? O espaço, pessoal, ele consegue se contrair. Então, foi criada uma formulação, uma ideia, para contração do espaço. Essa fórmula, ela é o quê? O comprimento relativo que a gente vai ter, ele será igual ao comprimento próprio daquela situação que a gente está analisando, multiplicado pela exatamente essa raiz de 1 menos a velocidade que ele tiver, dividido pela velocidade da luz. Isso tudo fechando parênteses ao quadrado. Então, essa relação, você consegue ter a mesma ideia lá, onde, se a gente estiver muito próximo da velocidade da luz, a gente vai ter uma multiplicação por um número muito perto de zero, e isso vai tornar esse comprimento próprio muito pequeno. Então, o comprimento relativo vai ser muito pequeno. Então, quanto mais rápido a gente está, menor a gente fica. Vocês entenderam a relação? Vocês conseguem observar isso aí na nossa equação, pessoal? Isso é uma relação muito importante. Em provas externas, como o Enem e isso, o que você tem que saber é exatamente como que é a ideia por trás dessa relação. A relação da velocidade relativística com a velocidade da luz, e todo esse fator, como o tempo vai se dilatar ou como o espaço vai se contrair, certo? Então, a gente viu que tanto o tempo quanto o espaço, eles são relativos. Mas a massa também, a relação de massa que a gente tem, ela é relativística também. Então, a forma da massa relativística, ela vai seguir em situações formulárias muito próximas da que a gente estava analisando. Então, pessoal, vocês podem ver que a fórmula aí, a gente tem a massa em movimento, ela é igual à massa do repouso dividido pela raiz de 1 menos toda aquela situação. Mas, espera aí. Então, se a nossa massa também é relativa, então o nosso conceito de energia acaba sendo relativo também. E se eu tenho massa e tenho velocidade, isso lembra aquele conceito de energia que a gente aprende lá em mecânica clássica, não? A relação da energia cinética de um corpo, onde a forma da energia cinética não é nada mais que a massa vezes a velocidade ao quadrado dividido por 2. Lembram disso, pessoal? Então, isso lembra uma outra fórmula que foi deduzida por Einstein, que a gente tem que é exatamente a relação do conceito de energia, onde a energia é igual à massa vezes a velocidade da luz ao quadrado. Então, a gente tem essa relação que é o conceito geral. E igual a mc². A energia de um corpo, ela é relativa à sua massa, mas principalmente ao quadrado da sua velocidade. Então, quanto mais rápido eu tiver, quanto maior foi a minha velocidade, maior vai ser a energia. Certo, pessoal? Isso é um conceito muito importante e muito interessante, que é importante a gente relatar. Então, a gente estudou Planck. Então, vocês vão ver lá que Max Planck, dentro das suas teorias, ele adentrou nesse conceito de energia e viu que a gente conseguia medir porções dessa energia. E que essas porções de energia, elas podiam ser quantitizadas. Elas podiam ser medidas. E que a gente teria uma unidade de energia básica, que todas as outras unidades de energia seriam derivadas dela. Então, o que a gente teria era apenas múltiplos e submúltiplos dessas unidades de energia. Então, ele trouxe a energia quantitizada, a fórmula geral. Onde a energia, pessoal, como vocês podem ver aqui, ela é igual à constante de Planck, H, que é um valor fixo, que é uma constante, que ela é 6,63 vezes 10⁻³⁴ J, vezes a frequência daquele tipo de energia. Certo? Uma relação aí, lá a gente vai pulando para o lado da ondulatória, uma relação de frequência. Então, dentro desse contexto, ele foi e deduziu e falou, então, se uma parte de energia é isso, então eu preciso apenas de um número quântico, que ele chamou de N, para eu saber a quantidade dessas partículas que estão emitindo energia, que vão dar variações desse contexto. Então, a gente teve o quê? Que a fórmula foi alterada para a energia ser igual ao número quântico, N, vezes a constante de Planck, vezes a frequência daquela situação. Então, a gente tinha uma relação que a energia podia ser medida, ela podia ser quantizada. E isso foi um marco muito importante para a física, para todo esse contexto. E por isso que toda a comunidade científica ficou tão emocionada, ficou tão enfervecida, né? dentro desses dias atrás, lá perto do dia 10 de abril, porque isso foi uma revolução muito grande, porque todos esses modelos, todas essas ideias que a gente discutiu aqui hoje, elas conseguiram ser provadas, elas conseguiram ser muito próximas do que a gente teve exatamente. de uma coisa que era concebida apenas em modelos teóricos, a gente conseguiu ter uma prova empírica, uma prova prática disso. Então, por isso, pessoal, que a gente está vivendo a história, a história sendo mudada, a história acontecendo nesse ano, e eu fico muito feliz de estar com meus amigos que são cientistas, com as outras pessoas dentro desse meio, a gente podendo discutir isso e vivendo isso. Então, pessoal, a gente vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixem aí nos comentários o que vocês acharam. Gostou do vídeo, não gostou? Você já conhece a plataforma Não Perca Cabeça? Vai ter link aqui na descrição. Confere lá. Lá a gente tem o extensivo do Enem, tem o intensivo do Enem, tem várias maneiras lá, pessoal. Vai lá, vão estudar com a gente a plataforma que mais cresce no Brasil. Eu aguardo vocês e lembrem, estudar não tem que ser chato. Tem ideias para outros vídeos de física, outras coisas que vocês querem ver? Deixem aí nos comentários e até mais. Eu espero vocês no próximo vídeo. Um beijão e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.